Olá galera hoje trago mais um vídeo mostrando para vocês como eu me bronzeei esta semana no quintal de minha casa eu utilizei os produtos da Boticário foram dois que foram protetor solar quem disse que o protetor solar não bronzeia bronzeia assim olha só para minha pele como ficou super bronzeada então eu testei gostei do bronze olha só tá vendo minha pele como ficou super bronzeadinha então menina mais uma receitinha de bronzeamento do fundo do quintal e eu tô postando para vocês eu vou mostrar qual foi o protetor solar que eu utilizei eu fiz o teste em casa durante três dias foram vinte minutinhos sete da manhã às sete e vinte eu dava uma pausa entre sete e dez sete e quinze eu molhava o bronze dava uma molhada e retocava e passava protetor solar isso aqui que eu utilizei o fator FPS 30 porque a minha pele é morena clara então também muita paciência não é isso você não vai ficar bronzeada do dia para a noite você tem que ter paciência pegar um solzinho logo cedo sete da manhã no quintal da sua casa ou na piscina no terraço ou na caminhada que você escolhe é vinte minutinhos meia hora logo cedo para não despelar para não queimar sua pele para não danificar sua pele então meninas eu também aproveitei usei também esse protetor solar óleo canela da boticário olha só como minha pele ficou da cor de canela tá vendo quem disse que não bronzeia bronzeia assim super bronzeada eu gostei por isso que eu tô passando essa receitinha para vocês porque eu gostei não é para mim é para vocês que eu tô fazendo com maior amor e carinho então meninas curta essa receitinha de bronzeando no fundo do quintal até o próximo vídeo com mais receitinha bye bye beijo fica com Deus Deus abençoe a todos Tchau E aí E aí E aí